É melhor tomar cuidado Não brinca com meu sentimento Faz tempo que eu tô fechado E não quero amor de passatempo Já tinha me acostumado Vivendo sem você do lado E lá vem ela de novo Outra vez bagunçando com meu sentimento Não faz mais assim Decide essa história É muito ruim quando vai embora Cansei de ser abandonado Tô querendo amar e também ser amado Então fica comigo e me promete que não vai errar Porque se acontecer de novo eu não vou aguentar Eu já sofri demais com essa relação Não brinca com meu coração Não fica comigo e eu prometo te fazer feliz E ter você na minha vida é o que eu sempre quis Eu já sofri demais é só decepção Não brinca com meu coração Não brinca com meu coração É melhor tomar cuidado Não brinca com meu sentimento Faz tempo que eu tô fechado E não quero amor de passatempo Já tinha me acostumado Já tinha me acostumado Viver sem você do lado E lá vem ela de novo Outra vez bagunçando com meu sentimento Não faz mais assim Decide essa história É muito ruim quando vai embora Cansei de ser abandonado Tô querendo amar e também ser amado Então fica comigo e me promete que não vai errar Porque se acontecer de novo eu não vou aguentar Eu já sofri demais com essa relação Não brinca com meu coração Fica comigo e eu prometo te fazer feliz E ter você na minha vida é o que eu sempre quis Eu já sofri demais é só decepção Não brinca com meu coração Fica comigo e eu prometo te fazer feliz E ter você na minha vida é o que eu sempre quis Eu já sofri demais com essa relação Não brinca com meu coração Fica comigo e eu prometo te fazer feliz E ter você na minha vida é o que eu sempre quis Eu já sofri demais é só decepção Não brinca com meu coração Não brinca com meu coração Eu já sofri demais com meu coração Eu já sofri demais com meu coração Eu já sofri demais com meu coração Obrigado.